As chuvas da madrugada dessa segunda-feira trouxeram volumes de água acima do esperado para governador Valadares. Uma das consequências foi a interdição do mergulhão. O Roberto Tomás está no local e vai atualizar para a gente aí. Traz aqui, vem comigo lá, deixa eu chamar o Tomás aqui. Ô Tomás, eu passei, estava falando aí, eu passei de manhã e demorei, viu menino, para fazer esse trajeto aí. Tem que entrar ali na Cacique, daqui a pouco na Tupinambás, para sair lá embaixo na Tancredo Néus. Vai pegar 7 de setembro? Ei, Tomás, fala comigo. Olha, eu estou em um ponto aqui da Avenida Meninas Gerais, próximo ao mergulhão, onde cotidianamente a gente não pode ficar, pedestre não pode passar, somente automóveis, veículos. Então, naquele ponto ali, onde o Flávio agora vai mostrar para vocês, é onde o pessoal já faz uma espécie de limpeza de muita sujeira, lixo, folhas, que ainda acumula junto com a água dentro do viaduto do mergulhão. A chuva que caiu nesta madrugada, Nil, que era prevista aí para sexta-feira, não chegou, no sábado também não, mas à noite de domingo, ontem à noite, caiu com a intensidade de 60 milímetros em toda a região. Mas, o que diz os órgãos que medem o que aconteceu de chuva, o índice pluviométrico, aí diz o seguinte, só na região central foi mais de 100 milímetros, isso aí é quase que um metro de água, um metro quadrado. Então, foi realmente o que causou vários transtornos em nossa cidade, tanto lá no bairro Santa Efigênia, lá na Avenida Tancredo Neves, quanto aqui na Avenida Minas Gerais, outras partes do centro de Governador Valadares, também acumulando aí vários locais, sendo registrado o acúmulo de água, portanto, alagamentos. Aqui, nessa parte do mergulhão, teve um problema, que foi a queima de um transformador, por isso as bombas não funcionaram na drenagem e também conseguiram manter esse trecho do mergulhão seco, vazio, sem água. Então, essa queima desse transformador foi o que ocasionou, então, o acúmulo de água, portanto, agora tem um transformador ligado ali para poder mandar energia para as bombas, para poder fazer a drenagem de toda essa água. Desde as 5 e meia da manhã, portanto, essa água já está sendo drenada, um metro e meio já foi retirado, mas a gente vê que ainda tem muita água para poder sair, ser escoada desse trecho do mergulhão aqui da Avenida Minas Gerais. Os homens da limpeza estão ali acompanhando e retirando o material. Vai baixando a água, eles vão puxando um pouquinho a lama, retirando também folhas e entulhos para poder limpar esse trecho do mergulhão. Nico, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, também ali no Santa Efigênia, onde a gente conhece bem, lá está funcionando apenas em uma mão da Avenida Tancredo Neves, justamente por ter caído uma placa e hoje pela manhã foram vários pontos de trânsito congestionado, porque a gente conhece muito bem aquela história do Racionais MCs, da ponte para cá. Aqui funciona bem assim, do mergulhão para cá, área central. Para lá, Nossa Senhora das Graças, Esperança, Carapina, Santa Helena, Querosene. Então, vai por aí, uma grande parte da população que trabalha desse lado, precisou então procurar desvio para a Avenida Tancredo Neves, também a Avenida Veneza, lá no bairro Grande do Queijo. E o que se viu, foram vários quilômetros de congestionamento na manhã de hoje, por causa da interrupção do tráfego aqui no mergulhão. E a gente conta aí com as horas, os minutos, para poder receber esse trecho de volta. E sim, até o final da tarde aí, há a previsão de que seja totalmente liberado essa área. É a nossa fé também, né, Nelico? Vamos ter fé. Ô Tomás, qualquer novidade aí, você pode chamar a gente aqui, viu? Se você for ficar por aí, não sei se a sua programação tiver qualquer alteração aí, essa água baixar. Quando eu passei, tinha uns caminhões, chamado de caminhões pipas, né, que estavam fazendo a sucção dessa água. Aí, qualquer movimentação aí diferente, você pode chamar a gente aqui, estamos à disposição aqui no Balão Geral. Agradecer a nossa produção aí, porque tão logo a turma, de manhã, a turma já vai buscando as coisas aí e fizeram contato com a prefeitura, que nos informou sobre a queima, né, a questão aí do não funcionamento das bombas, né. Como é que é o nome do negócio que queimou lá, que eles falaram lá, ou já não? Transformador, meio que eu esqueci esse nome, transformador. Queimou e aí, claro, inviabilizou o funcionamento das bombas. Mas quando passei lá, vi muitos carros pipas, né, fazendo essa sucção da água. Tava bem com o volume d'água muito cheio, realmente. E aí eu sempre falo que esse mergulhão é uma herança que o Valadares recebeu, né, eu sou ali da região, eu sou do Carapina. É uma herança. Na época, se eu fosse mais adulto, eu teria falado, não, gente, constrói fundando, não. Constrói por cima. É, faz igual nas capitais, nas grandes cidades. Constrói por riba. É, vamos começar ali na 7 de setembro, saltando, sai lá embaixo. É, porque nunca deu certo isso aí. É um... A gente vai ficar aqui, vai entrar administração, sair administração, entrar outro, e vai continuar isso aí. É, tem gente que aproveita disso pra outras plataformas, né, mas a gente sabe que independe de gestão, isso, vem anos e anos, e anos, e anos, e anos. Quanto tempo você conhece, ô Jarão, que você tá trabalhando naquele TV Leste, que mostrou a inundação ali daquele mergulhão ali? Quanto tempo aí, cibar? Hã? Você tem quanto tempo aqui de TV Leste? É. Cadê 2005? Já viu várias vezes, não vai? Então, é privilégio de ABCD, mas tem gente que gosta de aproveitar. Não é o nosso caso, né? Não é o nosso caso.